Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Cara, quero agradecer por você estar aqui mais uma vez para trocar uma ideia com a gente. Já peço o seu like, peço para que você também deixe o seu comentário colocando a sua opinião. E também, mano, que você não deixe de apoiar os nossos parceiros lá da Tribo da Sorte. Tribo da Sorte não é casa esportiva. Tribo da Sorte é uma plataforma dos bolões, dos jogos eletrônicos da Caixa Econômica Federal. Então, mano, tudo regulamentado, tudo certinho. Lá você tem uma inteligência artificial que vai ajudar você a melhorar a sua probabilidade de acerto nos bons e velhos jogos da loteria, que todo mundo já conhece, todo mundo já fez a sua fezinha. E não se esqueça que nesse final de ano vem a Mega da Virada. É isso mesmo, Mega da Virada que vai pagar mais de meio bilhão de reais. É muita grana, mano. E você pode, ó, passar o QR Code aqui, você pode entrar lá no bolão virtual da Mega Sena da Virada e, além disso, ter esse recurso da inteligência a seu favor. Tem o nosso cupom OPINATRIBO, onde você vai ganhar um descontinho. Tô deixando o link fixado nos comentários. Não deixa de entrar lá, mano. Eu tenho certeza que você vai gostar e tem suporte técnico também pra você, ó, dar todas as suas dúvidas, beleza? Tribo da Sorte! Então vamos lá, meus amigos. Um dia quente aí, recheado de notícias de bastidor, recheado de especulações. Vamos conversar sobre isso. Tem também ali o vídeo do Mauro César. Mas uma coisa que eu queria até chamar a atenção de vocês antes é que, olha só, a situação do Botafogo, ela foi uma situação tão engraçada, obviamente que pro botafoguense isso não é engraçado, mas, querendo ou não, para os torcedores rivais, acaba sendo ali cômico, acaba sendo engraçado, que se repercutiu até internacionalmente que o Cristiano Ronaldo foi o culpado pelo mau desempenho no Botafogo no retorno do Campeonato Brasileiro e, consequentemente, perda ali, né, do título da competição. Olha isso, pessoal, alguns jornais, alguns veículos da imprensa internacional repercutiu isso de forma bem engraçada. Como, por exemplo, o Marca da Espanha colocou o seguinte, Botafogo falha em vencer de novo e se aproxima de completar uma das maiores pipocadas da história. A bola de Portugal, o que acontece com o Botafogo, só poderia acontecer com o Botafogo. E aí também teve lá o Dale Mayo, né, da Inglaterra, que falou, Essa é a maior entregada da história do futebol. O clube brasileiro, Botafogo, que estava a 14 pontos no topo, porém venceu apenas dois dos últimos 15 jogos, incluindo uma sequência de colapsos nos minutos finais e destruiu a liderança. E ainda o jornal A Bola fez uma matéria especial culpando o Cristiano Ronaldo pelo ali azar do Botafogo em relação ao desempenho do retorno no Campeonato Brasileiro. Isso porque a matéria deles falava o seguinte, no dia 29 de junho, o português trocou o Botafogo pelo Alnasser, ou seja, o Luiz Castro, né, a pedido de Cristiano Ronaldo. O CR7 é, por isso, então, considerado até hoje pelos torcedores alvinegros o primeiro dos motivos indiretos para a queda abrupta de rendimento da equipe. Os protestos deles nas redes sociais do goleador por aquela altura ainda ecoam. Deixam o Castro em paz. Quer jogar com ele? Vem pro fogão. Ué, colocaram os torcedores do Botafogo na época. Então, assim, pessoal, é uma matéria, obviamente, que mais por uma curiosidade, mas é engraçado como que... A gente fala da imprensa brasileira, mas a imprensa lá de fora também, cara, os caras cornetam, né? Os caras cornetam, os caras criam ali teorias, criam repercussões. Vamos lá, pessoal. Tem muita gente falando sobre a situação do Abel Ferreira e diferente. Eu sei que teve alguns canais, teve algumas mídias palestrinas que falaram assim, olha, nós não vamos comentar sobre isso. Não vamos criar o clima de caos dentro dos bastidores. Nós não vamos falar a respeito desse assunto para não tirar o foco e nem desconcentrar dessa reta final, dessa retinha, né? Retinha final aí que o Palmeiras vive na competição do Campeonato Brasileiro, onde pode, inclusive, ser campeão no domingo. Só que, mano, eu não tenho dessa, não. Eu não tenho dessa. Até porque, com uma eventual saída do Abel, nesse momento, se, de repente, dentro dos bastidores e núcleo do Palmeiras, isso já estivesse certo, não acredito que esteja, viu? Não acredito que tenha havido essa comunicação ainda. Mas, se estivesse algo certo, eu acredito que isso seria um fator a mais para fazer ali uma grande despedida. E é um fator que iria contribuir para o esforço e empenho dos jogadores do Palmeiras nessa reta final. Com uma chance, até mesmo, de uma grande despedida. De uma despedida de gala para o técnico Abel Ferreira. Então, eu acredito nesse fator contrário. E aí, tivemos algumas matérias que saíram ontem para hoje. E essa matéria aqui, ó, chefão no Catar, admite acerto de Abel Ferreira com alçado. Então, vamos lá. Antero Henrique, contratado pelo governo catari, já dá como fechada a transferência do português. Abel Ferreira está mesmo de saída do Palmeiras. Pelo menos é que Antero Henrique, diretor esportivo do Catar Sports League, tem garantido a pessoas próximas. Foi Antero quem conduziu as tratativas com o Hugo Carruda, empresário de Abel, para o acordo com o Alçade. Dificamos que a transferência pode valer até 20 milhões de euros por temporada para treinador e comissão, incluindo uma bonificação por títulos. Então, assim, cara, 20 milhões de euros por temporada? Mano, nós estamos falando de mais de 100 milhões de reais por ano. É muito dinheiro. Mano, é muito dinheiro. É aquele dinheiro que o cara, que as gerações dele, que os netos dele ainda terão. E como o Abel tem essa pegada de família, de estrutura, de segurança, de legado, aí eu acho que faz bastante sentido observando o valor financeiro. E merece. É um profissional excepcional. Desde quando chegou, quando sair, eu tenho certeza que o respeito pelo Palmeiras, pela torcida vai continuar íntegro, vai continuar o mesmo. Então, eu acho que merece. E hoje, o GE, agora pela manhã, acabou de postar aqui uma notícia que os jogadores do Palmeiras, olha isso, segundo o GE, jogadores do Palmeiras sentem clima de despedida do técnico Abel Ferreira. isso mostra para a gente, dá um pressuposto para nós que ainda o Palmeiras, o núcleo ainda não foi comunicado que existe ali uma não comunicação por enquanto disso, pelo menos entre jogadores, eu não sei, entre dirigentes. Inclusive, eles colocam até aqui algumas opções como técnico, como técnico reserva, tem o Voivoda, tem o Caixinha, então tem alguns nomes aí que acabam surgindo. Eu gosto muito do nome do Caixinha. Gosto muito do nome do Caixinha. E por falar em Palmeiras e tudo mais, a Crefisa vai realizar uma reunião com a 777, a da SAF, dona do Vasco, vai realizar essa reunião com a Crefisa para um patrocínio master. Eles estariam estudando a troca disso para a Crefisa. E assim, mano, eu não sei se é para a Crefisa, é interessante esse patrocínio, até mesmo se de repente o Vasco eventualmente cair para uma Série B. Porém, eu acho que eu entendo um pouco a Crefisa por querer fazer parte, talvez, de uma futura reconstrução do Vasco. Se conseguirem reconstruir. Só que eles botam fé na gestão do Pedrinho para que essa construção, essa reconstrução, ocorra. só que o Vasco é uma SAF. Então o Pedrinho, ele não vai ter a autonomia, por exemplo, que ele teria dentro de um clube de futebol de gestão ali, digamos, normal, conservadora, tradicional. Eu, sinceramente, não sei o que pode acontecer, mas não acredito que seja um bom negócio. E o Mauro César, ele falou um pouquinho sobre a situação lá do Flamengo. Vou colocar um trechinho para vocês. Ele fez uma análise muito objetiva, na minha opinião, a respeito de tudo isso. Torcida, inclusive, do Flamengo, que demonstrou um grande apoio à instituição no último jogo, que mesmo após a derrota, alguns torcedores permaneceram e cantaram ali, ecoaram fortemente as músicas, o hino ali do Flamengo. Torcida entende que essa instituição precisa de renovação, que precisa de trocar e rever peças e se desprender do passado. E algumas pessoas falam assim, Neto, o Palmeiras vai virar uma viúva do Abel. Depende, depende. Se o Palmeiras guardar o legado do Abel e transferir isso para um outro treinador com filosofia semelhante, aí eu acredito que o Palmeiras continua evoluindo. Agora, se não o fizer, aí eu acredito que sim, o Palmeiras pode virar uma viúva do Abel. Vamos ver o que o Mauro César falou aí a respeito para o Flamengo. Bora lá. O Flamengo antes ofereceu para o Atlético, que foi a pior partida do Tite como técnico do Flamengo. E o Flamengo tem aí, eu acho que, um lado bom, um copo meio cheio dessa derrota, que é evitar que a verdade fique camuflada por uma coxina de fumaça. a incompetência na gestão de Marcos Braz, Rodolfo Landim, todo o Bruno Espinho, do Juan, a turma toda lá, festival de bobagens, técnicos caíram, cabeças rolaram, eles continuam lá, erraram demais. E agora fica mais difícil manter o paternalismo com renovações de contratos de jogadores que já deram que tinham que dar no clube, que talvez até consigam ser úteis em outros clubes, mas não tem que ficar no Flamengo. Aí eu falo, obviamente, dois, hoje já foram anunciados que vão ser homenageados que vão embora. Eu já andei essa notícia há muito tempo, há meses, Rodrigo Caio e Felipe Luiz não vão ficar. Havia o receio de muita gente que o Tite pedisse os dois. Pelo jeito, não pediu, se pediram, foi atendido. Que bom, porque não tem condições. Rodrigo Caio vive machucado, infelizmente, ótimo jogador, mas é um cara que está sempre machucado. O Felipe Luiz vai fazer 39 anos, gente, ano que vem. Chega, não dá mais, gente, o corpo não aceita mais. Excelente jogador, mas não dá mais, né? E ainda tem o Everton Ribeiro, que ontem, mais uma vez, mostrou que não é mais do Everton Ribeiro. Se ele for para um outro clube, aí no ano que vem vai ter um dia que ele vai jogar bem, ele vai vir aqui, ah, olha como o Everton Ribeiro jogou ontem, sim, vai fazer um jogo outro bom. Mas do nível que o Flamengo exige, e pelo investimento que tem, ele não consegue mais, não rende mais, não tem mais força, já é um veterano, não consegue desenvolver. Então vai viver de brilharecos, ou ele vai ficar no elenco de brilharecos, entrando em alguns jogos, quando conseguir, ou ele vai sair. Agora, o Flamengo tem que romper com esse passado e ter uma nova perspectiva para o ano que vem. O jogo de outro serviu para isso. É uma temporada que é o maior número de derrotas do Flamengo desde 2015. São 19 derrotas. Esse número é uma vergonha. Esse número tinha que ser pregado lá no vexado dos caras, na sala do Mandim, um bóton no terno do Marcos Brás, para no dia que ele for na Câmara, estará assim, 19 derrotas. Devia andar para lá e para cá. 19 derrotas, gente, com um elenco desse, caro para chuchu. Isso é vergonhoso. Que retrospecto patético, né? Uma coisa vergonhosa. Então acho que agora, o Flamengo tem que buscar a vaga na Libertadores. Faltam dois jogos ainda, né? Domingo, Cuiabá, e depois o São Paulo. Pode ganhar do Cuiabá, ganhar do São Paulo. Nada vai maquiar a vergonha que foi o Flamengo. Do Landim, do Marcos Brás, aos jogadores passando pelas comissões técnicas. É isento do Tite, que o cara chegou agora, pegou uma bucha, não queria, né? Aceitou para tentar classificar o time e ter nas mãos uma ideia do que vai acontecer. E ontem aconteceu uma coisa muito interessante do Maracanã. Estava 3 a 0 e a torcida ficou cantando até o final e depois do jogo. A minha interpretação, o torcedor cantou para o Flamengo. Não para os jogadores, mas para o Flamengo. Alguma coisa na linha nós somos o Flamengo. O Flamengo que o presidente não entende que o sócio torcedor não pode votar e que ele é uma espécie de cliente do clube. Vocês viram aí? Então coloca nas opiniões o que vocês acham de tudo isso. Muito obrigado por assistirem mais um vídeo. Tamo junto sempre e até mais, mano!